Fala galera que acompanha o canal prazer em lapidar você que ainda não acompanha seja muito bem-vindo galera hoje é o último dia do ano vou tá iniciando uma lapidação aqui para começar um vídeo vou tá tentando fazer um gold step com essa pedra aqui que eu já serrei ela é um citrino natural aí eu vou tentar pelo menos fazer a parte da mesa ali que eu vou começar por cima aí vou encerrar o vídeo não vou fazer ela inteira não que eu quero caprichar e não vai dar tempo até que eu suba o vídeo aí no YouTube aí a desejar para galera aí um feliz ano novo a toda a galera aí tava assistir um vídeo agora acabei esse vídeo da professora do canal lapidando pedras de gemas aí me deu vontade de já fez de novo para toda a galera que é inscrito no canal então tá iniciando uma lapidação aqui para deixar esse recado aí de um ano feliz para todo mundo viu galera vamos dar início o trabalho aí e quero agradecer toda a galera que vem acompanhando o nosso canal aí e a pessoa o pessoal vem chegando também valeu então vamos que vamos galera antes de colar eu vou tá passando a mesa aqui no disco 3000 aí vou passar no disco de polimento aí vou colar aí a mesa já vai ficar pronto já tá polido a gente vai fazer só as facetas aí da coroa a gente vai virar depois para fazer o pavilhão por último agora nós já vamos polir a mesa agora eu tá colado a pedra aqui já por mês os quatro cantos e a mesa como eu disse eu deixei ela polida já e é o seguinte galera tá polidinha mesa e vai ser a faceta da coroa o vídeo vai ficar por aqui galera que a gente vai ter que tá saindo já já tô indo para minha sogra passar um novo lá vai depender do horário que chega amanhã a gente vai ver se conhecer nessa atenção eu quero deixar aqui feliz ano novo para toda galera e que o ano que vem a gente permaneça junto aí a galera correndo atrás do nosso objetivo aí nosso sonho valeu saúde para todo mundo até o ano que vem valeu galera E aí E aí